Noite de segunda-feira, ponto de moto rocha, marcas de sangue, marcas de estilhaços de moto. Segundo informações dos populares, nesse acidente dessa noite de segunda-feira, o rapaz da moto teria chocado-se com o rapaz da bicicleta nesse pedestal que vocês estão vendo aí, que é o segundo, e ele teria caído depois dessa viatura com mais de 20 metros de distância. Realmente uma pancada muito forte, o rapaz tendo morte quase que imediato. O rapaz da bicicleta foi levado para o Hospital Regional de Iguatu pela ambulância do SAMU, que segundo informações populares, chegou muito atrasado. Peguei aqui a parra agora. Os corpos aí no chão. A viatura do SAMU, que está só perrendo as vítimas deste acidente aqui na Tóquio de Mocorran, chega à noite desta segunda-feira. Aqui ainda com as informações da Ponto de Mocorran, na noite desta segunda-feira, onde o choque entre uma moto, uma CB300 e uma bicicleta aqui na Ponto de Mocorran, tivemos a vítima, um rapaz de nome Israel, um rapaz da moto, segundo informações aqui de populares, teria realmente chocado-se.